Pessoal, vamos a mais um simulado do DETRAN para você passar direto na prova teórica do DETRAN. Tem prioridade de passagem. Letra A, veículo de transporte de carga. Letra B, veículo de transporte coletivo. Letra C, o automóvel. Letra D, ambulância em serviço. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra D, ambulância em serviço. Então, a ambulância em serviço é que tem prioridade de passagem. Vamos à próxima questão. Questão 2. As principais fontes de poluição do ar são letra A, as queimadas, letra B, os automóveis e as indústrias, letra C, os incineradores, letra D, as queimadas de cavão. E a alternativa correta é a letra B, os automóveis e as indústrias. Então, repetindo, os automóveis e as indústrias são as principais fontes de poluição do ar. Questão 3. Questão 3. É motivo para apreensão do veículo quando o condutor for surpreendido dirigindo, letra A, sem usar lentes corretoras, letra B, com a validade da carteira nacional de habilitação vencida há mais de 30 dias, letra C, sob a influência de álcool, letra D, sem possuir documento de habilitação. Vejam a questão e a alternativa correta é a letra D, sem possuir documento de habilitação. Então, neste caso, é motivo para apreensão do veículo quando ele for surpreendido dirigindo, sem possuir o documento de habilitação. Vamos à próxima questão. Questão 4. Vejam a questão e a alternativa correta é a letra A, gestos, sons por hábito, placas, sinais luminosos, marcas viárias, dispositivos auxiliares de segurança. Então, aqui está falando sobre as formas de sinalização viária prevista na legislação de trânsito. Veja mais uma vez aqui que a alternativa mais completa é a correta. No caso de uma dúvida, pessoal, vocês marquem sempre a mais completa. Vamos à próxima questão. Questão 5. A marca de canalização que tem por finalidade separar fluxo de tráfego de sentidos opostos é pintada na via, na cor, letra A, branca, letra B, azul, letra C, amarela, letra D, preta. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C, amarela. Então, a marca de canalização que tem por finalidade separar fluxo de tráfego de sentidos opostos, veja aqui, sentidos opostos, é pintado na via, na cor, amarela. Vamos à próxima questão. Questão 6. Para evitar colisões nos cruzamentos, é fundamental. Letra A. Aumentar a velocidade. Letra B. Olhar primeiro para a direita e avançar. Letra C. Respeitar a preferência. Letra D. Diminuir a velocidade e buzinar. Veja, a questão. E a alternativa correta é a letra C. Respeitar a preferência. Então, para evitar colisões nos cruzamentos, é fundamental respeitar a preferência. Vamos à próxima questão. Questão 7. O socorrista deve observar os sintomas que a vítima apresenta para maior eficiência nos primeiros socorros. É fenômeno brusco, de muita gravidade e tem um dos sinais à pele fria. Letra A. Estado de choque. Letra B. Parada respiratória. Letra C. Parada cardíaca. Letra D. Parada cerebral. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra A. Estado de choque. Então, pessoal, quando o socorrista observar os sintomas que a vítima apresenta para maior eficiência nos primeiros socorros, fenômeno brusco, de muita gravidade e tem um dos sinais à pele fria. Então, é o estado de choque. Vamos à próxima questão. Questão 8. As inspeções periódicas de emissão de gases nos veículos automotores e indústrias podem ajudar a melhorar as condições de vida dos habitantes dos centros urbanos, objetivando Letra A. Contribuir para a segurança dos veículos. Letra B. Reduzir as emissões dos poluentes. Letra D. Diminuir o desgaste do motor. Letra D. Diminuir a emissão de ozônio. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B. Reduzir as emissões dos poluentes. Então, as inspeções periódicas de emissão de gases nos veículos automotores e indústria pode melhorar as condições de vida dos habitantes dos centros urbanos, observando a reduzir as emissões dos poluentes. Vamos à próxima questão. Questão 9. A função da caixa de câmbio é Letra A. Adequar a marcha à força ou à velocidade do veículo. Letra B. Aumentar ou diminuir o aquecimento do motor. Letra C. Diminuir o atrito dos pneus nas curvas. Letra D. Diminuir o desgaste da embreagem. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra A. Adequar a marcha à força ou à velocidade do veículo. Aqui, pessoal, estamos falando sobre a função da caixa de câmbio. E é popularmente chamado de caixa de marcha. Então, é adequar a marcha à força ou à velocidade do veículo. Vamos à próxima questão. Questão 10. O cidadão condutor. Letra A. Não compreende as limitações do outro. Letra B. Não abre mão de suas necessidades. Letra C. Preserva o meio ambiente. Letra D. Não tem responsabilidade nos seus atos. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra C. Preserva o meio ambiente. Então, o cidadão condutor. Ele preserva o meio ambiente. Questão 11. Informa ao condutor do veículo que é proibido realizar o movimento de ultrapassagem no trecho regulamentado pelas faixas destinadas ao sentido oposto de circulação. Então, vejam as placas. E a alternativa correta é a letra. Letra A. É proibido ultrapassar. Questão 12. Informa ao condutor do veículo que no trecho objeto da regulamentação é proibida a mudança de faixa ou pista da esquerda para a direita. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra. Letra A. É proibida a mudança de faixa ou pista da esquerda para a direita. Veja que sai da esquerda e vai para a direita. Questão 13. Informa ao condutor do veículo que no trecho objeto de regulamentação é proibida a mudança de faixa ou pista da direita para a esquerda. Veja as placas. E a alternativa correta é a letra B. Veja que agora é proibida a mudança de faixa ou pista da direita para a esquerda. Questão 14. Informa ao condutor de caminhão a proibição de transitar a partir do ponto sinalizado na área via pista ou faixa. Veja as placas. E a alternativa correta é a letra. Letra C. É proibido o trânsito de caminhões. Questão 15. Informa ao condutor de qualquer veículo automotor a proibição de transitar a partir do ponto sinalizado na área via pista ou faixa. Veja as placas. E a alternativa correta é a letra. Letra C. É proibido transitar a partir do ponto sinalizado. Aqui é a proibição de veículo automotor. Vamos à próxima questão. Questão 16. O veículo que tem prioridade de passagem é? Letra A. A motocicleta. Letra B. Ambulância quando em serviço de urgência e devidamente identificado. Letra C. O de transporte coletivo e passageiros. Letra D. O automóvel. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. B. Ambulância quando em serviço de urgência e devidamente identificado. Então, este veículo que tem prioridade de passagem. Ele tem que estar também devidamente identificado. É a ambulância. Vamos à próxima questão. Questão 17. Sobre a circulação de pedestres e condutores de veículos não motorizados. Assinale a incorreta. Letra A. O ciclista desmontado empurrando a bicicleta equipare-se ao pedestre em direitos e deveres. Letra B. Para cruzar a pista de rolamento, o pedestre tomará precauções de segurança por conta da visibilidade da distância e dos veículos. Letra C. Onde não houver foco de pedestres, aguardar que o semáforo interrompa o fluxo. Letra D. Os pedestres que estiverem atravessando a via sobre as faixas delimitadas não terão prioridade de passagem. Pessoal, cuidado aqui, nesta questão, está falando para assinalar a incorreta. Veja aqui, assinale a incorreta. Então, a incorreta aqui, pessoal, é essa aqui. Porque o pedestre que estiver atravessando a via sobre as faixas delimitadas, eles terão, sim, prioridade de passagem. E aqui, veja aqui, tem a negação. Não terão. Está errado aqui. Vamos à próxima questão. Questão 18. Domínio do seu veículo. Letra D. Todas as alternativas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Todas as alternativas. Então, pessoal, segundo as normas de circulação e conduta, os condutores deverão a todo momento dirigir com atenção à segurança do trânsito. Está certa. Letra B. Com os cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Também está correto. E a letra C. A todo momento ter domínio de seu veículo. Também está correto. Então, todas as alternativas acima aqui estão corretas. Vamos à próxima questão. Questão 19. A placa de forma triangular é característica de sinalização de. Letra A. Parada obrigatória. Letra B. D. A preferência. Letra C. Proibido estacionar. Letra D. Sentido proibido. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B. D. A preferência. Aqui, pessoal, está falando na placa de forma triangular. Essa placa, pessoal, é uma placa de regulamentação. E ela é a característica dessa placa é de ter a forma de um triângulo. É triangular. É a placa. É a placa de preferência. Questão 20. Questão 20. Um condutor cidadão é aquele que, no trânsito, letra A, para sobre a faixa de pedestres. Letra B. Existe com o veículo, fazendo sempre muito ruído. Letra C. E evita situações de perigo, não atirando ou depositando objetos na via. Letra D. Impede que outros veículos ultrapassem. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. E evitação 21. Existem muitas condições adversas do condutor. São condições físicas e mentais, respectivamente. Letra A. Medo e dor. Letra B. Fadiga e preocupação. Letra C. Tristeza e sono. Letra D. Insegurança e dirigir alcoolizado. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. B. Fadiga e preocupação. Chama atenção para essa questão sobre a palavra respectivamente. Quando aparece essa palavra, o candidato tem que observar as alternativas e tem que seguir a ordem. Aqui, condições físicas. Está em primeiro lugar. Então, vai ser primeiro a condição física e, segundo, a mental. Aqui tem sempre condições adversas. Física e mental. Mas uma tem que estar primeiro como física e depois como mental. Que é a letra B. Primeiro, a física, que é a fadiga. Que é uma condição física. E a preocupação, que é a condição mental. A pessoa fica preocupada. Vamos à próxima questão. Questão 22. Congestionamentos, transportes lentos, animais, excesso de veículos. São condições adversas relativas. Letra A ao trânsito, letra B ao tempo, letra C ao condutor, letra D ao veículo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A ao trânsito. Questão 23. O condutor de veículos, os quais não possuem, possua um banco, traseiro, deve transportar crianças. Letra A, menor de 10 anos de idade, somente no colo de um adulto. Letra B, no banco dianteiro, com cuidados especiais. Letra C, menor de 10 anos de idade, dividindo o cinto de segurança com um adulto. Letra D, somente se o veículo tiver e-bag. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra B, no banco dianteiro, com cuidados especiais. Questão 24. O condutor defensivo, antes de realizar uma ultrapassagem, deve, letra A, indicar com antecedência seu propósito por meio de simples toques na buzina. Letra B, esperar o outro veículo reduzir a velocidade. Letra C, indicar com antecedência seu propósito por meio de sucessivos toques na buzina. Letra D, indicar com antecedência seu propósito por meio de luz indicadora de direção. Letra A, vejam a alternativa correta é a letra D, indicar com antecedência seu propósito por meio de luz indicadora de direção. Questão 25. Para evitar uma possível colisão com o veículo que segue à sua frente, a atitude mais importante a tomar é Letra A, manter a velocidade constante. Letra B, conservar-se à direita da pista. Letra C, observar a regra dos dois segundos. Letra D, evitar ultrapassagem pela esquerda. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C, observar a regra dos dois segundos. Esta regra dos dois segundos é a regra que o condutor deve contar do veículo dele que está dirigindo com o veículo que está na sua frente. Você conta dois segundos. Observando para a contagem destes dois segundos, numa rodovia, por exemplo, pode você observar uma árvore. Quando o veículo da frente passar pela árvore, você conta dois segundos para ver quando o seu automóvel vai passar pela árvore também. Tem que contar dois segundos para ver se está correto. Vamos à próxima questão. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B. A coluna. Questão 27. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. O desconhecimento das preferências. Questão 28. Questão 28. A alternativa correta é a letra C. Retirar a vítima do local e transportá-la no seu veículo. Esta é a alternativa que você não deve. Veja aqui. Veja aqui. Veja aqui. Já as alternativas. A alternativa você deve. A alternativa você deve sinalizar o local do acidente. Letra B. Letra B. Letra B. Letra B. Capacidade diminuída para tomada de decisão. Quando o condutor. Quando o condutor está sob o efeito do álcool. Questão 30. Em uma via urbana coletora, sem sinalização, o condutor poderá atingir a velocidade de letra A. 20 km por hora. Letra B. 30 km por hora. Letra C. 40 km por hora. Letra D. 60 km por hora. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. As placas de regulamentação de sentido de circulação servem para indicar o condutor. Letra A. O sentido de circulação da via na qual deseja entrar ou cruzar. Letra B. O caminho mais curto para chegar ao seu destino. Letra C. Que a via está interrompida adiante. E a letra D. O sentido único da via na qual está circulando. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A. O sentido de circulação da via na qual deseja entrar ou cruzar. Essa é a alternativa correta. Vamos a próxima questão. Questão 32. Diante da placa. Aqui temos a placa. Você entende que letra A é permitida a circulação apenas de ônibus na área ou via sinalizada. Letra B. É proibida a entrada ou passagem de veículos de carga na área ou via sinalizada. Letra C. É permitida a circulação apenas de ônibus ou caminhões na área ou via sinalizada. E a letra D. E a letra D. Os ônibus e caminhões devem manter-se à direita. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra A. Letra A. Marque a letra A. É permitida a circulação apenas de ônibus na área ou via sinalizada. Veja que há uma placa de permissão e aqui vejam que tem um ônibus. Então, é permitida a circulação apenas de ônibus na área ou via sinalizada. A alternativa correta. Questão 33. Diante da placa de advertência. Aqui temos a placa. O condutor deve estar alerta A. Letra Obras na pista com risco de acidente. Letra B. Área com risco de acidentes por desmoronamento. Letra C. Máquinas na pista com risco de acidente. Letra D. Acidente na pista. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra B. Marque a letra B. Área com risco de acidentes por desmoronamento. Veja que tem uma placa mostrando aqui uma barreira com desmoronamento. Vamos à próxima questão. Questão 34. Diante da placa R23. Aqui temos a placa. Você entende que deve. Letra A. Realizar a operação de ultrapassagem no trecho regulamentado. Letra B. Circular somente no sentido indicado neste caso para o lado direito. Letra C. Manter-se na faixa de trânsito da direita e deixar livres as demais faixas. Letra D. E a alternativa correta é a letra C. Letra C. Manter-se na faixa de trânsito da direita e deixar livres as demais faixas. Vamos à próxima questão. Questão 35. E a alternativa correta é a letra A. Letra A. E a alternativa correta é a letra D. E a alternativa correta é a letra D. Aqui temos a placa. Você entende que... Letra A. É obrigatório que você vire à esquerda. Letra B. É obrigatório que você siga em frente ou vire à esquerda. Letra C. Existe um obstáculo adiante. Passe obrigatoriamente para o lado que a seta indica. Letra D. Só é permitido que você siga em frente. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra A. Letra A. Marca a letra A. É obrigatório que você vire à esquerda. Veja que a seta aqui está mandando virar à esquerda. Vamos à próxima questão. Questão 38. Diante da placa. Aqui temos a placa. A 37. Você entende que só passam veículos com... Letra A. Altura máxima permitida. Indicado na placa. Letra B. Largura até o limite indicado na placa. Letra C. Comprimento até o limite indicado na placa. E letra D. Altura até o limite máximo indicado na placa. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra D. Altura até o limite máximo indicado na placa. Essa é a alternativa correta. Vejam a placa. Vejam a placa. Quando tem essa setinha que está na vertical. Uma embaixo e a outra em cima. Está significando altura. E aqui a altura é 4 metros e meio. Então, altura até o limite indicado na placa. 4 metros e meio. Vamos à próxima questão. Questão 39. Diante da placa. Aqui temos a placa. A 26B. Você entende que o sentido de circulação é. Letra A. Único. Passando para duplo. Letra B. Duplo. Letra C. Duplo na via transversal. E letra D. Único. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra B. Duplo. Veja que a seta está indicando tanto para o lado direito como para o lado esquerdo. Significando duplo. Vamos à próxima questão. Questão 40. Diante da placa. Aqui temos a placa. R21. Entende-se que letra A. Aqui só é permitida a circulação de veículos com o peso indicado na placa. Letra B. Aqui só é permitida a circulação de veículos com largura indicada na placa. Letra C. Aqui só é permitida a circulação de veículos com comprimento até o limite indicado na placa. Letra D. Aqui você é obrigado a parar para controle alfandegário. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra D. Aqui você é obrigado a parar para controle alfandegário. Veja essa placa e lembre-se. Esse traço horizontal aqui indica alfandegário. Pessoal, melhore o aproveitamento na prova do DETRAN estudando os simulados. A prática leva a perfeição. E aí E aí E aí E aí E aí